Olá, queridos, canal Apocalipse Final dos Tempos, 22 de janeiro de 2024. Amados, nesse vídeo eu quero compartilhar uma experiência que o irmão Pedro teve, é um irmão que eu ainda nem conheço, a irmã Rita que me encaminhou a experiência que ele teve no dia 20 de janeiro. Eu achei tão linda que eu quis compartilhar. Então, vamos lá? Na verdade, essa foi uma daquelas visões quando estamos meio acordados. Embora estivesse deitado na cama, vi com visão remota a minha cozinha e havia um gigante nela. Esse gigante era um anjo. Eu sabia que ele era muito grande, entendia algo entre 4 e 7 metros de altura, Era musculoso, como um fisiculturista, parecia um valente antigo, usava apenas uma cobertura no quadril, uma bota, sandália, olha, ele conseguiu lembrar de detalhes, né? E um capacete nos moldes egípcios, algo como o da efígie famosa. Todos os metais do traje eram dourados, ele apenas observava e tinha um cetro na mão. Eita, ele estava exatamente no lugar onde agora estou com o PC escrevendo isso. Comecei a escrever esta mensagem pronto para dizer que era algo do mal, por causa da aparência. Mas agora, enquanto escrevo, estou compreendendo que se tratava do anjo do Senhor, Acompanhando-o em minha casa para defendernos. E eu sabia que ele havia sido liberado em virtude deste nível que estamos adentrando no profético. Pensava que era apenas um espião dos caídos. Mas agora, entendo que era da parte do Senhor. É interessante, né, irmãos? Até ele começar a escrever, ele tinha um entendimento. Depois ele percebeu que se tratava de um anjo do Senhor que estava ali, sendo liberado para guardar a casa dele por conta dessas situações difíceis que a gente sabe que está para chegar. Há poucos dias, eu também tive uma experiência assim. Eu estava meio que dormindo e começando a acordar. E eu tive a visão de quatro soldados. Eles estavam com roupa de exército e um capacete cinza escuro. E estavam ali, um do lado do outro e muito sérios. Assim, pronto mesmo para exercer a função da guarda, né? É interessante que existem alguns anjos que aparecem sorrindo no sonho e existem outros que aparecem assim bem sérios, né? A experiência do irmão Pedro, ele, esse grande anjo, estava bem sério. Pois é, irmãos, estamos entrando num momento assim, que é difícil, mas um momento tão lindo também. Porque os irmãos viram aí a minha experiência de uma maçã a mais que aparece. Acabei de postar da irmã Josiana que a maçã estava estragada e de uma hora para outra a maçã aparece boa. São experiências lindas que estão acontecendo e o Senhor está aí. Nos mostrando que ele está junto conosco e mostrando, inclusive, o anjo que está guardando. Então, saiba que a situação que estamos vivendo é difícil, mas estamos sendo guardados. O anjo do Senhor acampa ao redor do que o temem e os livra. Então, creia nessa realidade. Haja o que houver, aconteça o que acontecer. Você está sendo guardado. Música Música Legenda Adriana Zanotto